Aqui na Sportfit tem um setor só de produtos de balé, de todas as idades, desde o baby class até a terceira idade. Por que não? É tão gostoso, né? Praticar dança. E aí você tem sapatilha de lona, de outros tecidos, meia calça, além das rosas, né? Tem agora essa pêssego que é bonita, tem a branca, tem a preta. A sapatilha também tem outras cores, tem protetor, tem sapatilha de ponta que as meninas adoram e sempre trabalham com as melhores qualidades, né? As melhores marcas do mercado. Tem também os acessórios como as bolsinhas. As bolsas são uma graça, tem lugar pra pôr sapatilha, lugar pra pôr a meia, né? E como eu falei, os acessórios, porque tem aquela de prender o cabelo quando faz o coque, tem as sainhas, tem as blusinhas. Então também infinidade de produtos maravilhosos aí pra quem gosta, pra quem curte o balé, tá? Então, essa semana a gente tá mostrando a parte de balé, mas lembrando que tem as roupas fitness com as melhores marcas, tem a parte de biquíni, né? Maiô, sunga pros homens, tem pra todos os esportes, porque a gente fala que a esporte fit tem pra todo mundo, tá? Anota aí. Eu tô gravando hoje aqui na Paulista, na Rua Benjamin Constant, 2251, mas tem na região de Feijó, 541. Pensou em esporte, esporte fit. Tchau, tchau, tchau.